E olha que a Nacional TV tá com uma linha de presentes nota 10. Olha, relógio da Benetton com pulseira de couro. Você pode notar que aqui você vai... Como é que você falou? Não pode andar com ele menos de 190 por hora. Acila de 190, porque esse relógio aqui, se eu andar acima, se eu me trepar. Demais, hein? Tem outras cores aqui pra você escolher. Isso foi só uma pequena amostra. Bom, são em filmadoras em quatro vezes, sem juros, a maior parte delas. Ou se não, planos especiais em até dez vezes. Dê produtos usados com parte de pagamento, que você tenha uma condição especial. De repente, você pode dar um vídeo usado com parte de pagamento e já gole como entrada, tá? Vale a pena. Aqui é um Aiva. Esse aqui é um produto, poucas festas, é um Aiva com CD, com controle remoto, super preço especial. Tá saindo 630, 2315 e a primeira pra 15 ou 20 dias. Mostra esse comparto aqui. Aqui, ó, Black or White, da Aiva também, com CD, tape deck, a MFM. Vai sair por quanto, na família? R$ 285 ou R$ 3,95, a primeira você pode pagar pra uns 15 dias. Ou se não, um pagamento direto total pra 30 dias. Vem pra cá, ó. Filmadora, JVC modelo GRX404, uma super promoção. Vem, a máquina fotográfica, a fita acompanha, a maleta adaptador pra fita, essa nova tá saindo. R$ 1,400 em quatro, sem juros. Em quatro vezes, sem juros. Na linha de Walkman, tem telefone, telefone sem fio da Panasonic, que na promoção também tá saindo por... Esse sem secretário eletrônico, tá saindo 159 e crédito 53. Nesse com secretário eletrônico, tá saindo 264, 165. Olha, produto que não acaba mais, tem informática, tem a linha também branca na Nacional TV, tem tudo. Bastante coisa. Nacional TV de domingo, domingo, todas as lojas abertas. E a Silva vai no 1287, no Piranha. No Shopping Center Norte, no Shopping Jair de Sul, todas abrem, domingo a domingo. Você pode comprar, vender, trocar, financiar, receber em casa, tudo pelo 915-7888. Não vale a pena perder. Ligue Nacional TV.